Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Dando sequência ao nosso estudo dos profetas menores, hoje nós estaremos estudando sobre o profeta Naum. E o título da lição de hoje é O Juízo Divino contra a Nação Perversa. Vamos orar? Deus bendito, Deus amado, obrigado, Senhor, porque Tu nos permite, Senhor Pai, mais uma vez, viver esse dia, Senhor, que seja um dia maravilhoso nas nossas vidas, que seja um dia, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, Senhor, na explanação da Tua Palavra nesse momento. Que possamos, ó Pai, sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença, e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. O som estoridente do apito ecoa no ar, e toda a ação para abruptamente. apontando para o jogador agressor, o árbitro grita, falta! Regras, faltas e penalidades são parte de qualquer jogo. Esses itens são regulados e vigorosamente enfatizados pelos árbitros, pelos juízes e outros oficiais. Todo participante sabe que os limites devem ser fixados, e os comportamentos monitorados. Caso contrário, o jogo se transformará em um caos. também existem leis no mundo limites e regras para viver que foram estabelecidos por Deus. Mas homens e mulheres geralmente ostentam esses regulamentos, escondem suas transgressões, eles enfatizam os erros dos outros e declaram que o poder é sinal de justiça. Deus chama isso de pecado. Desobediência voluntária, rebelião contra seu controle ou apatia. E às vezes, parece que os transgressores têm alto sucesso. Nenhuma pita é soprado, nenhuma falta é marcada, e os ditadores fascínoras governam. A verdade é, porém, que no final a justiça triunfará no mundo. Deus promoverá o devido ajuste de contas. A Assíria era a nação mais poderosa da terra, orgulhosa da sua autossuficiência e poderio militar. Saquearam, oprimiram e mataram suas vítimas. Cem anos antes, Jonas pregara nas ruas daquela grande cidade de Nínive, e o povo ouvira a mensagem de Deus e convertera-se do mal. Porém, gerações mais tarde, o mal reinava novamente. E aí o profeta Naum pronunciou juízo sobre esta cidade, sobre esta nação má. Nínive é chamada de cidade sanguinária, no capítulo 3, verso 1. Cruel, no capítulo 3, 19. E os assírios são julgados por sua arrogância, capítulo 1, verso 11. Pela idolatria, capítulo 1, verso 14. Assassinados, mentiras, traições e injustiça social, no capítulo 3, do verso 1 ao 19. Naum predisse que esta nação orgulhosa e poderosa seria totalmente destruída por causa dos seus pecados. O fim veio em 50 anos mais tarde. Neste juízo da Síria e sua capital, Nínive, Deus julga um mundo pecador. E a mensagem é clara. A desobediência, a rebelião e a injustiça não prevalecerão, mas serão severamente castigados por um Deus justo e santo que governa sobre toda a terra. Ao ler o livro de Naum, perceba a ira de Deus ao vingar o pecado e trazer a justiça. Então decida viver sob a sua direção e de acordo com as suas regras, mandamentos e diretrizes para a sua vida. A gente vai agora conhecer como era a situação histórica daquele povo. Após a morte do rei Ezequias, o estado espiritual e moral de Judá declinou consideravelmente. Manassés, que era o rei na época das profecias de Naum, reedificou os altares de Baal que seu pai havia destruído. Levantou os postes ídolos que ele havia derrubado. Profanou o templo e adorou deuses estranhos, chegando a oferecer seus filhos em ritos pagãos. Tudo isso nós podemos ver em 2ª crônica, capítulo 33, verso 1 a 11. O rei Amon seguiu a mesma apostasia e idolatria do seu pai. Com o seu assassinato, Josias subiu ao trono com apenas 8 anos de idade. Ele promoveu uma grande reforma religiosa em Judá, livrando o povo do juízo divino. Nessa época, a Síria já havia destruído a cidade de Samaria, levando os israelitas do norte como cativos para Macedônia. A Síria consistia em um povo que sobrecarregava muito os seus vencidos que ele vencia. Era uma grande ameaça para Judá, porque eles queriam dominar todo aquele povo. Já tinham levado cativos os do reino do norte, agora eles miravam o reino do sul. Sennacherib tentou captar a cidade de Jerusalém. Na ocasião, os assírios proferiram blasfêmias contra o Senhor. Porém, diante da humilhação de Ezequias, Judá foi poupada da destruição mediante a intervenção divina. Se quiser, podem conferir-se em 2 Cronicas, capítulo 33, dos versos 1 a 23. Quando ele reuniu o povo, orou ao Senhor, pediu que eles fossem fortes no Senhor. Ele, lendo, ele segurou a água, construiu um muro forte, fez bastante armas, mas, mesmo assim, quem agiu foi o Senhor. Os assírios ficaram famosos pela brutalidade e crueldade que dispensavam aos seus adversários. Suas guerras eram conduzidas com extrema violência. Os líderes das nações conquistadas eram torturados, mutilados, antes de serem executados. Assurbanipal foi o último grande rei assírio. Depois dele, o império assírio conheceu o seu declínio, culminando com a queda da sua capital, Nínive, em 612 a.C. Agora vamos falar um pouquinho sobre Naum. O que significa Naum? O nome hebraico do profeta significa consolo, conforto. Ele era natural de uma cidadezinha chamada Eucóis, provavelmente uma vila, né? Uma vila ali de Judá, situada na metade do caminho entre Jerusalém e Gaza. E, lá nas profecias de Naum, as profecias de Naum, elas enfatizam o caráter universal do governo e da soberania de Deus. As profecias se dirigem especificamente contra a Síria, a potência mais dominante na época. Mas, ela é universal. Os assírios são acusados de terem constituído, de construído um império à base de opressão, violência, de engano, falcatruas. Por esse motivo, o profeta anunciou o juízo de Deus contra Nínive e seus habitantes. A mensagem central do livro é que, por ser santo, o Senhor não pode suportar o mal, seja ele de quem quer que for. Além disso, por ser Deus soberano, o juízo do Senhor alcança qualquer nação que persista em transgredir as suas leis e violar a sua justiça. O principal objetivo da profecia foi consolar o povo de Deus com a certeza de que a tirania e a violência sobre a qual vivia findaria em breve. Era um consolo, como o próprio nome dele diz. Era um conforto. O poderoso império assírio, aparentemente indestrutível, seria derrotado. O Senhor está no controle da história. Embora utilize as nações para os seus propósitos, também abate quando excede em sua própria arrogância, pecado e injustiça. O Senhor é santo. O Senhor é maravilhoso. O capítulo 1 descreve, inicialmente, a santidade e a majestade do Senhor. Ao contrário do que se poderia pensar na época, que o Senhor não é Deus somente de Israel. Seu poder e domínio são universais, estendendo-se a toda a criação. Nós podemos ver no capítulo 1, versos 4 a 6. Por isso, a natureza santa de Deus não permite que Ele suporte a injustiça, seja de quem quer que for. Embora o Senhor seja misericordioso e perdoador, mas é também justo e, por isso, jamais inocento culpado. Capítulo 1, verso 3. Por essa razão, Ele trará vingança contra todos aqueles que se colocam contra a sua vontade. Verso 2. Na cidade de Nínive, capital do Império Assírio, ela é denunciada por sua perversidade, sua autoconfiança e a numerosidade de seu exército não a poderão livrar da destruição que se abaterá em breve. De nada vai adiantar, de nada adianta aos orgulhosos, aos poderosos soberbos, porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer. A cidade, ela foi acusada de idolatria, de conceber e abrigar o homem vil que maquina o mal contra o Senhor. Versos 11 e 15, provavelmente uma referência a Asurbanipal, um dos mais cruéis reis assírios. Por isso, a Assíria seria exterminada da face da terra para sempre. Pode conferir isso nos versos 14 e 15. E com o anúncio da destruição de Nínive e o fim do Império Assírio, o profeta anuncia também o fim da opressão para Judá. O Senhor terá misericórdia do seu povo e o libertará. As correntes serão quebradas e o jugo que pesa sobre a nação será destruído. Virá um mensageiro que anunciará as boas novas, que quer dizer Evangelion em grego. Boas novas de consolo e de paz para o povo. já o prenúncio de Jesus Cristo como Miquéias também já havia 700 anos antes já prescrito, já falado. Miquéias, Isaías, todos eles já falavam do Redentor, do Messias, do Salvador. Portanto, fica a lição de que a soberania do Senhor se estende sobre todo o universo. Ele tanto recompensa quanto pune qualquer povo ou nação pela sua atitude diante da sua vontade. Certamente, virão a punição e o juízo sobre todos aqueles que insistem em desconsiderar a sua palavra e transgredir as suas leis. em seguida, o profeta descreve profeticamente a destruição da grande cidade de Nínive. No capítulo 2 podemos ler toda essa história. A profecia anuncia que ela será atacada, invadida, saqueada e destruída da mesma forma que ele fazia com os povos que ele vencia. A cidade será inundada pelo rio, verso 6 do capítulo 2. E seus palácios serão destruídos do mesmo modo como os assírios invadiram e saquearam o povo de Deus, verso 2, assim também serão invadidos e saqueados em seus bens mais preciosos. A nação invasora nunca mais invadirá outras nações. No fim, haverá somente um vazio, desolação e completa ruína. Será completa a sua destruição. A profecia se cumpriu de maneira exata. No ano 612, Nínive foi invadida e destruída pelas forças militares babilônicas, conforme os registros históricos, quando o último rei assírio percebeu que a sua cidade seria tomada. Trancou-se com seus objetos valiosos e suas esposas dentro de uma sala do trono e atiou fogo em tudo. Portanto, a palavra do Senhor se cumprirá fiel e completamente. Tanto as promessas de bênçãos quanto o anúncio de juízo virão sobre os seus destinatários no tempo certo. Não há quem possa se livrar do justo juízo de Deus. Por mais arrogante e poderoso que seja um povo, que seja uma pessoa, está sob o domínio do Senhor e no tempo certo será cobrado por suas maldades. Continuando ainda no estudo do livro, nós podemos entender o motivo do juízo divino contra a nação ímpia. No capítulo 3, o Senhor anuncia as razões de impor tão severo castigo sobre Nínive e o império que ela representa. Nínive era conhecida como cidade sanguinária. Sua grandeza havia sido conseguida mediante a violência, o roubo e a enganação. Além disso, a cidade é acusada de contaminar outras nações com a sua idolatria e feitiçarias. diante do Senhor, Nínive representa uma bela e encantadora meretriz que seduz e encaminha os povos em seus próprios pecados. Porém, o grande problema dessa nação ímpia é que não há remédio para sua ferida e sua chaga é incurável, como podemos ver no verso 19 do capítulo 3. Não há nenhuma disposição em humilhação da sua parte e ao arrependimento diante do Senhor. Há 150 anos atrás, Jonas havia ido em Nínive contra a sua vontade, pregou, o povo aceitou e muitos foram salvos. Mas depois outras gerações vieram e voltaram a fazer as mesmas lambanças que faziam, as mesmas transgressões que faziam. Por isso, o juízo divino viria contra Nínive na forma de invasão e destruição. Seus soldados caíram diante da espada do inimigo e a sua população seria totalmente exterminada, como podemos ver nos versos 3 e 4. Todas as suas fortalezas sucumbiram diante do adversário. Suas portas seriam arrombadas e queimadas. Por causa dos seus pecados, da sua prostituição, o Senhor a envergonharia diante de todas as nações. Seu fim seria tão completo que nunca mais se levantaria como nação. Ninguém a ajudaria e todos que vissem o seu fim se alegrariam da sua derrota. O domínio e a soberania do Senhor se estendem a todos os povos. Essa é a conclusão que chegamos. Não somente Nínive, não somente a Síria, mas todo aquele que transgredir as leis do Senhor, que não aceitaram o senhorio dele, estão fadados a sucumbirem. Isso significa que no tempo certo, o Senhor pedirá conta de todas as ações boas e más que tantos indivíduos quanto as nações praticaram. Toda ação justa e bondosa será recompensada. Por outro lado, toda maldade, opressão, violência praticada tanto por pessoas como por grupo de pessoas receberão o justo castigo. não importa quem seja se transgredir as leis do Senhor, se não agirem segundo a vontade do Senhor, se praticarem prostituição, se praticarem violência, se praticarem adultério, se praticarem qualquer que seja as interferências que o Senhor não permite, que seja o pecado e não aceitarem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, se permanecerem na sua perversidade, serão fadados ao insucesso e à destruição. seja um homem, uma mulher, um império poderoso, quer sejamos ricos ou pobres, famosos ou desconhecidos, poderosos ou humildes, jamais ficaremos impunes por nossos pecados e maldades. Porém, devemos lembrar que sempre há lugar para o arrependimento e a aceitação da graça de Deus que se manifesta em Jesus Cristo. Portanto, sejamos uníssonos em receber o Jesus como o único e suficiente Salvador e ainda seguir as suas leis, seguir a tua palavra que é a nossa bússola, é a nossa regra de fé e prática. Abençoa, Senhor, esse dia, abençoa as nossas vidas pedimos isso no nome de Jesus. Amém.